Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, mais uma vez atualizando aqui informações, é uma atualização de informações, um concurso de auxiliar técnico de educação, você que já é dos grupos, pode se perguntar, uma pessoa ou outra, mas a maioria já entende porque eu faço o vídeo, mas eu vou explicar de novo, você deve pensar, poxa, mas você vai falar sobre isso, a gente já sabe, já sabemos dessa ideia aí da remoção, que saiu o resultado da classificação e tal, por que você fala em vídeo? Porque muita gente só tem acesso a informação através de vídeos, sim, tem gente que não está nos grupos, então é preciso fazer o vídeo explicando. Saiu no Diário Oficial da cidade a classificação da remoção dos auxiliares técnicos de educação e isto é muito importante, porque a remoção ela segue o percurso normal, não houve nenhum atraso, nada do tipo, nenhum travamento, está seguindo com tranquilidade e até de maneira rápida, pois já saiu a classificação, eu vou te mostrar no Diário Oficial a título de curiosidade, vamos ver a classificação desta remoção lá no Diário Oficial. Aí está a página do Diário Oficial da cidade, a publicação foi no dia 6, tá? Se você está vendo o vídeo de outro dia, você vai ter que clicar aqui e escolher o dia 6 de novembro, tá bom? Selecionado dia 6, você tem aqui o ok, mas você não dá o ok, você vai aqui, ó, tem o Diário Oficial da cidade e tem o suplemento do Diário Oficial, que seria uma página a mais, uma publicação por fora do caderno, vamos dizer assim, então você vai aqui em suplemento e dá um ok, vai abrir o suplemento, vou dar uma diminuída nisso aqui, vai ficar um pouco melhor, acho que assim tá bom. Então, aqui já na primeira tela, você tem a publicação da classificação, começando com o professor, o do Auxiliar Técnico de Educação, tá na página 68, você vai digitar 68, na onde tem que pesquisar, tá aqui, 68, e dá um ok, e aí aqui, ó, do lado direito vai começar a classificação do Auxiliar Técnico de Educação. Como eu disse, ativo de curiosidade são mais ou menos 10 páginas, na página 78, eu vou lá pro final, tem o último colocado, o último até é colocado, tá aqui, ó, ele tem, ele tá na posição 1.353, isso significa que tivemos 1.356 inscrições para a remoção de Auxiliar Técnico de Educação, e isso assim não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa se inscreveu e vai indicar uma escola. Muitas vezes a pessoa faz inscrição na remoção para ter noção, para saber a pontuação que ela tem na prefeitura, a títulos de curiosidade, vamos dizer assim. E muitas vezes também ela faz inscrição e não tem a escola que ela quer, não fica muito segura, acaba desistindo também e não faz a indicação. Então, 1.353, as vagas iniciais são 1.700 e pouco, não completou nem as vagas iniciais. Os detalhes dessa remoção, eu escrevi no Colabora Concursos, tá, passada lá. Toda vez que você visita o site do Colabora Concursos, você me ajuda, toda vez que você vai lá no blog, você me ajuda, quanto mais visualizações, melhor para o blog, ele é mais divulgado no Google e, de certa forma, ajuda o canal aqui, tá certo? E, com relação a remoção, haverá recursos, tá? Então, vamos analisar qual o possível cronograma. Pessoal, perdoe os barulhos externos, conforme eu disse em outros vídeos, está tendo uma reforma aí na avenida, enfim, eles ficam colocando galerias, fica toda hora caminhão carregando um monte de peso, um barulho desgraçado e eles trabalham até as 4 da manhã. Então, não importa o horário que eu estou fazendo esse vídeo agora, são 10 e meia da noite, não tem jeito. Mas, vamos prosseguir. Cronograma, o recurso é do dia 9 e dia 10. Então, acredito que os recursos no dia 9 e dia 10 não serão muitos recursos para serem analisados, porque o recurso, diferente da inscrição que foi pela internet, o recurso é presencialmente. O interessado tem que ir lá, na prefeitura presencialmente e colocar o recurso, empretar o recurso dele. Então, acredito que, tipo, sei lá, 10, 12 recursos no máximo, eles vão avaliar. E aí, eu acho que no dia 12, eles já publicam o resultado desses recursos. E, tudo o achômetro, tudo o que eu acho, tá? Pode ser, pode ser, existe a possibilidade de sair o resultado da remoção no dia 14, que é no sábado, dia antes da eleição. Acho que isso possibilita que, nessa semana que vai entrar, possa ser que tenha convocações. Claro que vai depender muito, o processo sei tá parado, isso é que complica a nossa vida. Ou pode ser que a convocação seja na semana do dia 17, e o processo sei na semana que vem. É certo? Seria aí o quê? Hoje é dia 7, dia 8, 9, do dia 10 ao dia 13. O processo sei tem que andar bastante, para que possamos ter, na semana do dia 17, alguma convocação. É o que eu acredito. Então, existe a possibilidade de ter convocação na próxima semana, ou na semana do dia 17. E na semana do dia 17, faz muito sentido ter essa convocação, porque é após o primeiro turno. No segundo turno, com certeza, terá o Bruno Covas. As pesquisas apontam isso, que será o Bruno Covas mais alguém. E aí, o Bruno Covas pode querer usar essas chamadas para angariar votos. E assim, gente, com relação a isso, claro que você lembra, eu cheguei a criticar esta atitude de querer ganhar votos com convocações, que nem teve a convocação do temporário e tal. Mas assim, na época eu reclamei porque era um ato ilegal, vamos dizer assim, porque ele poderia muito bem chamar do concurso para chamar temporários visando votos. Mas, se é para chamar efetivos visando votos, que é uma maneira legal, aí tudo bem. Porque, na verdade, a democracia é isso mesmo. É você fazer ações, claro, dentro da legalidade, se estiver dentro da legalidade, da maneira correta, pô, eu vou chamar do concurso para ganhar uns votinhos aqui na eleição. Tá certo. Porque a democracia nada mais é do que isso. Você fazer algumas atitudes, fazer algumas ações visando voto. Democracia é isso mesmo. Você faz as coisas pensando realmente nos votos para poder se eleger e tal. É isso, é assim, aguardamos ansiosamente pelas publicações da remoção. A remoção, ela é um pilar, ela tem muito a ver com a convocação. Acho que depois da remoção finalizada, saindo o resultado da remoção, já há a possibilidade de ter convocações rapidamente. E aí tem que ver como é que vai ser. Por exemplo, se essa publicação sai no dia 14 da remoção, o resultado da remoção, para a troca em janeiro, que a troca provavelmente vai ser em janeiro. Então, assim, eu fico pensando que talvez seja um pouco precoce publicarem a remoção no dia 14 de novembro para a troca em janeiro. Mas pode ser que seja possível. Depois eu vou investigar melhor outras remoções, como é que foi, se esse resultado foi publicado com bastante antecedência. E vamos ficar de olho, vamos continuar cobrando o governo. Eu sei que ultimamente tem sido difícil, o grupo está rachado. Vamos dizer assim. Por quê? Por causa dos contratos temporários mesmo. Teve os contratos temporários e algumas pessoas meio que se sentem um pouco acuadas ou presas, vamos dizer assim. Você é temporário na prefeitura, você está querendo ou não, você está ganhando seus 2.500 ali, 2.400. Para o cargo de nível médio não é pouco. É um bom pagamento, é um bom salário. E a pessoa fica com medo, e eu acho natural isso. Fica com medo de se envolver em alguma manifestação, se envolver em algum protesto. E naturalmente o grupo deu uma rachada por conta disso. Mas aos poucos a gente vai conversando e vai vendo o que dá para fazer. Vamos cobrar esse governo para que haja as chamadas ainda esse ano. O ideal é ter esse ano, para no ano que vem começar com o quadro menos de enxuto, menos de enxuto. O quadro não estará completo. Você que assistiu a live já nada sabe que mesmo tendo a chamada, mesmo tendo 1.109 nomeações, porque a chamada não vai ser de 1.109, são 1.109 nomeações, esse número. O Everton, na live que eu fiz com o Everton, ele acredita que vai chegar em 2.000, por conta das desistências e tal. Eu já sou um pouco mais cauteloso com relação a isso, eu cheguei a falar aqui em 1.500, mas ele tem uma experiência melhor aí com a prefeitura, pode ser que chegue sim nos 2.000. Mesmo com as 1.109 nomeações, vai sobrar, sobraram 664 cargos vagos. A gente tem que pressionar para ter uma segunda chamada para preencher esses 600 e poucos aí. E aí vai ficar o restante pessoal aguardando a terceira chamada. Conforme eu disse, eu acho que é um concurso que se for seguir direitinho, preenchendo os cargos vagos de maneira correta, em dois anos acaba o primeiro prazo do concurso sem ninguém aprovado. E aí o governo não vai renovar, vai ser obrigado a fazer outro concurso público. Então até mesmo, quem não foi aprovado no concurso, é interessante que haja essas chamadas aí. Para ter um novo concurso, rapidamente. Um novo concurso sairia quando? Em 2022, né? No finalzinho de 2022, seria obrigado a fazer um outro concurso. É isso. Vamos ver o que vai dar. Até a próxima. Valeu!